Ela vem com uma proposta de uma hidratação intensa pro cabelo. O pH dela também é super baixo, é só 3. Então, aí essa lisena aqui de maionese, ela já vem com os componentes diferentes da antiga, tá? Muda um pouco, ela tem, claro, o amido de milho, porque a lisena em si, ela vem buscando a receitinha caseira que a gente faz de amido de milho, pra alinhar nossos cabelitos. E essa aqui, ela vem com a proteína do leite, com óleo de girassol, aí ela também tem o óleo de coco, ela tem o depantenol, ela tem o ácido lático, ela tem o ácido glicônico. E aí, como que eu fiz o passo a passo? Eu usei esse shampoozinho aqui, então eu tô usando ele pra testar se ele vai ajudar no crescimento, aceleração do crescimento ou não. Aí, após o shampoo, eu utilizei a máscara. Esse pote aqui que eu comprei foi de 500 gramas. Essa lisena de maionese, eu não achei o pote menor. Só achei esse de 500 gramas, então eu vou ficar devendo pra vocês se tem o pote menor ou não. O aroma dela, o perfume dela, gente, é idêntico da lisena tradicional. E a textura dessa aqui, ela é super firme. Eu acho que ela é um pouco mais consistente que a tradicional. Não cai do pote, pode virar o pote que não cai. E se você olhar assim pra consistência dela, ela não é tão branquinha, ela é meio amarelinha, que dá a impressão que tem óleos mesmo misturados nela. Ela tem uma textura muito gostosa de se aplicar. E aí, eu fui então passando pelos cabelos, e ela é uma máscara super, super, super emoliente. Já desembaraça, é gostosa de enluvar. Vem com aquela proposta de pega o termômetro ou o cronômetro do celular e marca o tempo pra não ultrapassar. E o tempo dessa aqui é de 10 a 20 minutos. E aí, eu deixei então 20 minutos no meu cabelo. Na hora do enxágue, eu senti o cabelo um pouquinho mais encorpado. Creio eu que é por causa da proteína do leite, que é uma albumina. E proteína tem vários aminoácidos. Então, creio que foi por isso. Mas isso foi só na hora do enxágue. Porque depois que deixei secar, eu senti mesmo mais hidratação barra nutrição. Foi esse resultado que eu senti no meu cabelo, ó gente. Ele ficou super soltinho e levinho assim. Aí, ele ficou muito... ele deu um brilho da nutrição. Tirou bastante volume mesmo do cabelo e deixou o cabelo bem soltinho. Sabe aquela sensação de quando a gente faz progressiva e o cabelo fica tão soltinho que a gente joga pra trás e ele volta. Joga pra trás e ele volta. Essa sensação. Então, cronograma, Andressa. Onde é que ele se encaixa? Olha, no meu cabelo eu encaixo ele assim. Uma hidronutrição. Hidratação barra nutrição. Porque eu senti bastante a hidratação. Que veio a leveza. A maleabilidade. Ficou levinho, né? Mas ele também deu um brilho da nutrição. Deu pra sentir sim. Porque ele tem óleo de coco e óleo de girassol. E assim, o que mais destacou nessa linha então foi realmente a redução de volume e a maleabilidade. Deixar o cabelo muito soltinho, muito leve. Com aquela sensação de quando a gente acaba de fazer progressiva mesmo, tá? Deixei primeiro o cabelo secar naturalmente. Pra eu ver como ele se comporta com o frizz. Eu achei que deu uma redução super joia no frizz. Não tirou totalmente, mas porque como eu fiz agora as luzes, acabou quebrando muito o cabelinho aqui na hora que eu puxei na touca. Então ele tá complicado mesmo pra reduzir. Mas foi assim, uma redução super ok. Sela mesmo bem os cabelos. Então eu gostei bastante, gente. Bastante. A Muriel arrasa. Porque assim, são produtos BBB. E que no meu cabelo, pelo menos, dá um resultado super ultra mega bom. Eu adorei, 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 adorei. Super, gente. Aí, só pra concluir. Idresa, ela é proibida, ela é liberada. Então, conforme a marca aqui tá falando, ó. Tá falando que ela não possui óleo mineral, nem petrolato, nem parafina, nem silicone, nem sulfato. E assim, mega legal também que não é testado em animais. Que a Muriel sempre traz isso pra nós, esse respeito com os animais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com todo prazer. E logo mais já sai também a resenha da Alizena de manteiga. Que eu já comprei, já tô doida pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, como é que a gente chegou aqui, gente? Ela fica ali, ó, brincando. Aí tem dia que ela pega e resolve aparecer. Vamos de cabalinho. Então é isso aí, minha gente. Fiquem com Deus, tá? Beijo, faz o nosso coração e vai até o seu te dar um beijo. E é isso aí. E clica no joinha, se inscreve no canal. Beijo, gente. Beijo, tchau, amores.